E aí galerinha, quem fala aqui é o Kosaro Hichokiri, para mais um jogo para vocês aí, bom galerinha, esse eu nem preciso dizer né, é o Dragon Ball Fight Z, é isso mesmo galerinha, agora com todos os personagens até então, bom, é, galerinha, eu vou desenvolver pela Art System Works, tá, é, vamos testar, em 4K, tá galerinha, não tem muito o que mexer aqui, o desprocessamento eu gosto de deixar baixo, porque isso é desnecessário, é só para, colocar o seu processador a mil né, então não precisa, Então vamos lá galerinha, vamos fazer o seguinte, vamos nas lutas primeiro, vamos nas lutas primeiro, vamos conhecer cada personagem, um por um né, e... Vamos fazer o meu brotherzinho primeiro, tá, vamos tentar, vamos... Então galera, temos aí, principais né, Eu não sou fã, eu sou anti-herói, então, a Vegeta, sempre, o Shiren, haha, tá, vamos com, eu vou aqui com o meu Vegeta, né, vamos com o Vegeta comum, vamos com o Will, e vamos com o Bally, tá, um tiro, cobra, melhor arranque, tem que ser, hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm E depois desse primeiro áudio, vamos no torneio, tá, bem, oi, 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 oi oi? oi oi Tchau, tchau. Vamos lá, o Jogito. Vamos lá, o Jogito. Não é assim, sim. O Jogito é suficiente. Não é assim como o Jogito. Não é assim como o Jogito. Você está pronto? Vamos lá. Deixa eu te dizer que o Jogito ganhou até prêmio. O melhor jogo do ano, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, no chão, hein? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí? Isso não é muito bom. Seria em paz. Não vá em paz e também. Não vá em paz. É isso aí? O que você acha? É isso aí? Eu não vou fazer isso. Eu acho que é uma coisa boa. 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 Ô Microsoft, pelo amor de Deus Microsoft, não está na vida da gente não. O que é isso? Então vamos conhecer um pouco dos outros personagens O que é que está lá? é cara você não consegue lutar sozinho né é difícil você né sempre tem que jogar com os amiguinhos você tem uma carniça vai ficar com os amiguinhos, vai ficar só nos amiguinhos? Fáfago, só porque eu estou no alto. 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 Aprender a parar e ficar ajudando o Kakaroto, covarde que não sabe lutar sozinho, olha lá, ladrão rapel, ele é ladrão, olha lá, me confundiu chamando o pinho Ô Kakaroto, você é uma carniça, Kakaroto, hora de roubar, velho Toma Falta a defesa, tá doido? Carniça Lixo, seu lixo Esse lixo só gosta de chamar de ajudante, os amiguinhos Não me entenda mal, galera, eu amo o Dragon Ball, mas eu nunca fui com a cara de Kakaroto por causa disso O cara que não tem força de vontade, não luta por si próprio, corre atrás, entendeu? A mim não tem valor, o cara assim não tem valor Só mais o que eu disse, que é esforçado, se vira sozinho, independente, entendeu? Tem o seu orgulho acima de tudo, sabe tratar uma mulher com respeito e com dignidade, entendeu? Então, questão de gosto, tá galerinha? Vamos com o Boo Boa Boa Vamos com o Nanderson Vamos com o Suída De céu Vamos com a mesa Quem foi contra o Buu? Foi aquele pequeno, né? Não lembro. Muitos anos. Acho que foi ele que foi contra o Buu. Vamos colocar o Buu também. Buu também. Ainda não tem, né? Vamos colocar o Buu. Ainda não tem que ser todo o Kakarotu mesmo. Nem escreveu não dá pra eles não. Tá, vamos colocar o Mundo de Kaioshin. A música vai quebrar. A música vai quebrar. A música vai quebrar. É o que é esse. Outro duzão. É tão forte, tão pequeno. Não vai ficar capaz de levar a vida normal. Ah, vou chamar o Papai? Tchau. Olha lá. Tudo chamar Papaizinho. Perubu. O Kakarotu. O Kakarotu, para de atrapalhar a luta, o Kakarotu. Nossa, o Kakarotu é um carrinho. A música vai entrar no meio da partida. Olha lá. E atrapalhando. Tá vendo? Como é que é bom ficar no seu Kamehameha? Olha aí. Tá vendo? Se ficar com apelação, vão ficar na apelação. Tá vendo? Eita assim. O Kakarotu. O Kakarotu é só isso, né? Olha lá. Como é que ele é ladrão. Olha como é que ele é ladrão. Como é que ele é ladrão, velho? Seu bicho. Ladrão. Você é ladrão de maca, cara. Nossa senhora. Só quer ficar nessa vacação. Olha lá. Quando é a gente que vai bater, ele defende. Ele fica só na vacação. Olha lá. Ladrão. Ladrão, Kakarotu. Olha lá. Olha o roubo. Ladrão. Lixo. O Kakarotu. Ele é ladrão demais. É muito ladrão, galera. Esse lixo do Kakarotu não deixa nem a gente testar o personagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o Bull de novo. Nem deu pra gente testar o Bull direito. A carninha não deixou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos colocar um. Vamos colocar um... Vamos colocar um... Então... Não, vai seguir não. Vamos tentar... ver, ver. Vinheta! Vinheta é bacana! Beijo, beijetes! Vinheta... Vinheta! É, tem que jogar com uma amiguinha, é complicado né, eles não conseguem fazer uma junta decente. Isso confunde a gente demais cara, temos que ficar troca-troca de uma agendalhada, mas a luta solo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Eu quero comentar muito, hein, galera. Dragon Ball é Dragon Ball. Pra quem nunca viu Dragon Ball, tá na hora, né? Oh! Oh! Ah... Eu não entendo porque ele só quer transportar toda hora. Assim a gente não pode. Lembrando que eu estou jogando primeira vez com vocês aqui, tá galerinha? Ele não deixa a gente pegar os movimentos. Acabou que nem eu estava fazendo os outros jogos ainda agora. Acabou que nem eu estou a falar dos outros jogos ainda agora. Qual é a palavra? Hummm... Aaaaaah! Justiça! Justiça! De novo, cutiça! Vai contra Androsa, né. Vamos... O Boa, eu tenho que jogar em Boa, eu tenho que jogar um androide. O Robe, Seu, Seu. A CIDADE NO BRASIL 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 Não consegui nem testar o personagem direito. Não é um gancho, né? Temos que testar ele. Eu quero trocar o personagem. Como é que faz eu trocar? Deixa eu trocar. Vai deixar eu aprender a trocar, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai ver. Eu vou treinar, galerinha. Depois eu vou fazer um outro vídeo quando eu já estou treinado. Vai. Vai. Tá. Ah. Amiga também tem. É, faz com a garota é isso mesmo, né? Nasceu ladrão. E aí? Eu vou treinar tudo. Então, eu vou treinar tudo. Fim. 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 Tá, mas eu não fiz o máximo dele, né? Tá, errou! Vamos pegar o androide, vamos com os androides, eu quero ver, eu quero ver o que está doido. Tá, vamos contra o céu. Tá, mas mesmo, eu sou uma fruta pra quem está doido no dia, eu vou me perguntar com a qupath que Bob não fez nada de fazer. So, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Oh, ela é rapidinha, hein? Ela é rapidinha, viu? Boa nada. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O game é o final. O que? É, a troca-troca de personagem é um troço de esquilo, olha lá, confunde a gente demais, cara. Ah, velho, vai ficar trocando de personagem toda hora, é um caralho esse negócio, curte muito esse negócio de troca-troca de personagem, não, porque junta dois, três. Ah, velho. Ah, velho, vai ficar troca-troca de personagem. Ah, velho, vai ficar troca-troca de personagem. Ah, velho, vai ficar troca-troca de personagem. O que foi? O que foi? Não dá um senha? Tem o trio para dar regalo? O que foi? 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 Toda a luta que tem que estar tarota deve ser rodada. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Acho que já cedок. And now... Seuss a musicareat na mesa! Tâtemos o überhaupto com a luta! Manos contra o sábado! Falei para a luta! Menos contra os juízes, dado a filme nas reto de escravos Hinduos. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não tem jeito, com a carota ele não é roubado mesmo, não tem jeito né Olha só defende, agora consegui trocar Ah não tem defesa não Boa Coringa Sou mais o Coringa do que o Kakaroto, ao menos o Coringa pegou no 18 né Brinks, mas ele é muito esforçado pra caramba É muito bom Vamos pegar aqui, provavelmente ele deve ter a transformação né. Vamos pegar o Tannisir. Deixa eu colocar ele para ver se ele faz alguma coisa, se interage. Vamos pegar o Tannisir. 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 Olha os amiguinhos ajudando. Vamos pegar o Tannisir. Vamos pegar o Tannisir. Acho que entendi o Tannisir. Acho que o Tannisir gasta o Tannisir. Vamos pegar o Tannisir. Vamos pegar o Tannisir. Vamos pegar o Tannisir. E vai ficar nessa aí. Hã? Só isso? Não deu nem chance. Achei que era especial ali, ia fazer alguma coisa. É ladrãozinho, hein? Ih, tu viu? Dá um regarro. Não mesmo, dá uma mole pra ele não. Ah, o teleporte ele gasta sentimento, cara. Hã? O que você fez, hein, meu filho? Ah, eu não gostei dele. Troca. Não troca. Hã? Hã? Não troca, cara. Ah, tem que troca. É, não tem que troca de qualquer jeito, cara. É, é? Ah, o que você viu? Não, não tem que troca de qualquer jeito. Hã? Apeito sem. Apeito sem. Apeito sem. Patio sem. O que você achou não, Gohan? Que você não é muito bom assim também não. Anti-herói é foda, né, galerinha? Anti-herói é foda. Vamos com você, você, Rinin não jogou. Rinin, você tem? Não, não tem o estilo. O que é original? É um, né? Então... Bom, essa versão que eu tenho, não tem a todos os jogadores, não. Ai, toca a raio com garoto. Que, 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 que... E aí... Hum... Galactic Arena, select the music. Time to begin the match. Boa noite. Marginbue, 今回 é o meu e-pente. O que, que... O que... O que é isso? Boa! Bem rapidinho, né? Boa! Ele é bom para jogar! Que bom com esse, hein? Boa! Boa! Você vai me matar? Não tem problema não! Eu quero encher! Boa! 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 Eu quero fazer especial! Boa! 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 Tchau. Tchau. Vamos até aqui. Tchau. 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 Ele é safado demais, né? Ah, só nos amiguinhos, olha. Não tem jeito de usar Kakarot, não. Ele é muito chato, ele só fica nos amiguinhos. É a mesma coisa do anime, né? Toda a vida, é sempre assim. Nunca luta sozinho, sempre os amiguinhos. Uma luta honestamente, que é foda. Não vai deixar dar especial, né? Então, padrão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou jogar com o lixo, né? Eu vou jogar com o lixo, né? O lixo só rouba. Só quer jogar com o lixo. mas não tem graça né o outro de verdade é mano-a-mano tá vamo com tá vamo ver se contra a gente mas o que que ele está TANET MAN Nhanca BUMBER The End TIA 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 Se inscreva no canal. Ela é rapidinha, viu? E é gata, viu? Linda! Não consigo sair. Mas tem um amigo, né? Tem uns amiguinhos. Haha! Virou duas! Não tive nem chão. Não, assim... Não! Que tirada foi essa! Nossa, tá pegando longe, hein? Deixa eu encher, deixa eu encher para dar validade, não vou deixar. Eles não deixam a gente encher de jeito que maneira. Deixa eu encher. 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 Vou colocar isso aqui. Deixa eu encher. 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 Agora foi, até aí. Agora eu leve regaça mesmo, né? Vocês não conseguem lutar assim sem chamar os outros, né? Por que eles defendem e o meu cara não defende? Tem coisa aí, coisa muito errada aí. Se eu defender e o meu cara não está defendendo, por que o meu cara não está defendendo? Ele é roubado, hein? Olha que fofinho! Um doido! Tempo calvado! Um doido! Boa! Tentar encher vocês não vão deixar, com certeza. Não vai deixar. Nossa senhora! O que é isso? Uma mais fina! O que é isso? Acho que é isso aí, né? Acho que é pra gente conhecer o jogo aí. Jogo bem, bem, bem genético. O gráfico nem preciso dizer que o gráfico tá maravilhoso, tá muito bom. Tá rodando fluido. Tá bem otimizado. Os botões correspondem bem. Então é questão também de treino aqui também, né? É... Deixa aí, galerinha. Lembrando aí, gosto é gosto. Eu sou anti-herói, então... É... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever. Tapa no like. Alcança o sininho pra receber notificações. E... É isso aí, galerinha. Fui Toru, Rita. Eu quero sair daqui. Falou. O que é mais? É isso aí. É isso aí. É isso aí, galerinha. É isso aí. 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 O que é isso?